Na Alemanha, o Deutsche Bank surpreendeu esta quinta-feira ao revelar um resultado positivo no terceiro trimestre deste ano de quase 280 milhões de euros, acumulando até setembro um lucro anual acima dos 530 milhões de euros. No entanto, o processo legal sobre a mesa nos Estados Unidos leva Craig Erleman, analista da Oanda, a lembrar que este é um banco muito importante para o setor, não apenas na Alemanha, mas para toda a zona euro. À parte de ser um banco muito grande e talvez até grande demais para falhar, este litígio reacende as preocupações sobre o setor bancário como um todo na zona euro. O presidente executivo do Deutsche Bank também não se deixa deslumbrar. John Croyne lembra a negociação em curso para baixar os 14 mil milhões de dólares reclamados pelos Estados Unidos para cerca de um terço e avisa que o Banco Alemão continua em processo de reestruturação.